Salve, tribo! Amanhã às 10h30 é dia de fúria. Quem não assistir vai ser... Hoje saiu uma notícia no portal Jackson. Conhece o portal Jackson? Acho que não. Tá. Fontes quentes do chat de termas de Lindói. Lá só tem fontes quentes, hein, Pocão? Então, as termas Astralis se prepara para remover com o Figue depois de sair na mão em Malta. Eu vi, mas isso eu vi, caralho, cara. É foda, cara. Caramba, velho. O que tá acontecendo lá em Malta, Pocão? Ele não tá com o tornozelo cagado? É, parece que essa briga foi forte então, né? Parece que essa briga foi forte, cara. Caralho. Ele falou, tipo, o repórter entrou em contato com ele e ele falou Ah, não vou falar sobre isso, porque isso é algo pessoal. Então, tipo assim, não desmentiu muito ali, ficou meio... Que isso, velho? Doideira, né? Calma, Configue, não é culpa sua. O time tá mal pra caramba mesmo, mas... Mas ele saiu na mão com o time, mas ele bateu em quem? Não, não, não. Não sei o que. Não sei o que. O time tá mal. Obrigado.